Eu estou ouvindo senhoras e senhores, comecei olhando para baixo porque, né, aquela coisa, eu estou ao vivo, você está vendo gravado, mas na verdade eu estou ao vivo naquela plataforma roxa conhecida como Bruxa, porque se eu falar o nome eu tomo um tapa da cara no YouTube e não estou afim de passar por esse pepino e vamos embora, olha, dia da comunidade clássico do Larvitar, primeiro seja bem-vindo, meu nome é Wesley, esse aqui é um vídeo de Pokémon GO e eu quero falar com vocês sobre algumas informações que são bem legais e são bem interessantes e de dois eventos que você já sabe, mas não sabe tudo, porque você não tem como saber tudo porque você é nem gênio, né, bom, vamos embora, dia da comunidade clássico do Larvitar e esse é um dos eventos mais importantes do ano, a gente já vai falar sobre isso, o dia da comunidade clássico vai acontecer no dia 21 de janeiro ainda esse mês, lembrando que essa semana, no final dessa semana temos o dia da comunidade do Chespin, vou deixar para o final da semana para falar um pouco mais sobre ele, mas eu acho que deve ajudar um pouco a situação do Chespin no PVP, porque ele, o Chespin não, no caso o Chesnaut, deve ajudar um pouquinho a situação dele no PVP, pelo menos em campeonatos especiais ou alguma coisa desse tipo, mas a gente fala mais sobre ele quando estiver mais perto do final da semana, ok? Por enquanto, o Faralemo de Larvitar, entre outros Pokémon, olha, no dia 21 a gente vai ter acesso ao Larvitar, que é um dia da comunidade clássico de muito tempo atrás, a título de curiosidade, não que ninguém se importa, mas pode ser que algumas pessoas se importam, foi quando era antes que chegou no Brasil, esse dia da comunidade, tá, foi lá em 2018, então faz bastante tempo e é um Pokémon que nem todo mundo tem tanto acesso, principalmente quem começou a jogar o jogo depois, e o Tiranitar sempre foi tratado no jogo como Pokémon Coringa, ele é sempre, ele é muito útil para quem gosta de raids e ginásio, para quem gosta de fazer raid, de maneira geral, e ele é de fato um dos Pokémons mais importantes do jogo, mas sobre isso daqui a pouco, vou explicar, ok? Então você vai ter, todo dia da comunidade, é Larvitar, é, você vai ter acesso com facilidade para o Shiny, caso você não tenha, né, que o Shiny dele seja um negócio muito uau, o Pulp Tarta dessa família talvez seja o mais legal, que é o Pokémon intermediário, entre os dois, entre Larvitar e Tiranitar, é, vai ter o, vai ter bônus de XP, e o Tiranitar vai aprender o mesmo golpe que ele aprendeu em 2018, que é derrubada, que é um golpe que você já tem acesso com o Temer Elite, caso você queira colocar, e algum dia é bom, tá, é, daqueles que você evoluir na janela do dia da, da comunidade, ou seja, das 14h às 19h, é o semi-lendário de Jotô, e é de fato um dos Pokémons mais fortes que tem no jogo, os bônus, é aquele que eu já falei para vocês, 3x de XP por captura, é, Lur durante o evento, Incenso durante o evento, e Fotobomb do Larvitar também durante o evento, ok? Então para a medalha vale, para a medalha de Lur vale também, e o Incenso caso você queira, esteja com um spawn bem ruim, tá aí o momento de você estar com um spawn melhor, e também tem pesquisa de campo especial no valor de 1,90, e isso aqui é uma das poucas coisas que em Pokémon GO que sempre vale a pena comprar, porque você ganha mais itens do que você pagaria por 1,90, ok? Então vale a pena comprar sempre esse 1,90 aqui, não é um negócio que vai, que é um negócio barato e que vale a pena comprar, mas por que que eu falei que o Tiranitar é um dos mais importantes do jogo? Veja bem, em 2018 a gente não tinha acesso a Tiranitar e Sombroso, em 2018 a gente não tinha acesso a Kenji e Gigi de Larvitar, e isso torna tanto o Tiranitar quanto a Mega Evolução dele no futuro, um dos melhores atacantes das tipagens que ele faz parte, então, só para você ter noção, o Tiranitar está a pouquíssimos golpes de se tornar o melhor atacante sombrio dentro do jogo, do tipo sombrio dentro do jogo. Sombroso, em DPS, ele de certa forma já é na tipagem Pedra, e Sombroso, na tipagem Dark, também é muito forte, também já é útil, ele só não é mais forte porque ele aprende mastigado e ele não tem um pulso sombrio, que é um golpe que originalmente ele aprende. Quando ele aprender esse golpe, ele vai ficar um absurdo de chato, as três formas, tanto a normal, quanto a Sombrosa e a Mega Evolução que vai vir no futuro. Então, esse é um dia da comunidade que é para você se matar de farmar Kenji e Gigi desse Pokémon, porque o 50 dele passa a ser muito importante, principalmente a versão Sombrosa que você tiver, entendeu? Então, tirar a frustração, tirar a frustração não, evoluir para pegar o Derrubada, evoluir o Sombroso, de preferência um que você já tenha tirado uma frustração, passa a ser essencial para a tua conta, para o futuro da tua conta, enfim, para você fazer outras coisas. Então, é aquela coisa, vale a pena de qualquer maneira, então tenha o seu Tiranitar aí garantido. Então, esse dia da comunidade, enquanto não sejam anunciados os outros, passa a ser um dos mais importantes do ano, porque o Tiranitar realmente é um dos bichos mais fortes que tem. Então, assim, para PVP, ele não tem um uso tão declarado assim, entendeu? Tem gente que até coloca o Tiranitar na Liga Mestre, no time e consegue fazer ele funcionar, mas o ruim do Tiranitar é que ele tem tanta fraqueza que está no meta, ele tem sete fraquezas, então fica difícil às vezes fazer ele funcionar, mas quando ele funciona, o bicho, ele derrete, tá? Então, assim, do jeito que ele já está com mastigada e mordida e mastigada, ele já é forte na tipagem Dark. Ele está a um passo de aprender pulso sombrio e se tornar ainda mais forte, ou qualquer outro golpe do tipo sombrio. Então, vale a pena já pensar nele como um atacante do tipo sombrio. Na tipagem Pedra, o derrubado é o que ele precisava para ser um dos melhores, a versão Sombrosa é um dos melhores. Lembrando que ele mega evolui no futuro e com certeza vai ser o melhor tipo Pedra do jogo. Tipo Dark eu não vou garantir, mas tipo Pedra, ele vai com certeza pegar esse título do Aerodactyl hoje. Hoje em dia, nas megas evoluções. Ok? Então, não perca o Dia da Comunidade do Larvitar no dia 21 de janeiro, caso você não queira, porque realmente é um dos mais importantes do jogo. Falei do Tiralitar, falei que ele mega evolui, falei que temos a versão Sombrosa, falei que temos o advento do Candy GG para Larvitar. Isso também se aplica a esse próximo evento que foi anunciado agora há pouco, enquanto eu estava fazendo live aqui. Que é, senhoras e senhores, o evento de Fantasias Cintilantes, que é o nome mais másculo e mais heterossexual para um evento que eu já vi na minha vida. Eu queria que fosse um pouquinho mais LGBT, mas não teve como. E aí, senhoras e senhores, é só brincadeira, tá? Não leva isso a sério não, pelo amor de Deus. Porque é bom explicar, porque senão o povo vai e leva a sério o negócio que é só idiota. Mas enfim, teremos o acesso ao Mega Salamense, senhoras e senhores. Os Mega Salamense também, eles se encaixam no mesmo rolê do Tiranitar, só que na tipagem Dragão. Então, assim, não temos ainda um dia da comunidade clássico do Bagon. Esse dia provavelmente vai chegar e esse dia passa a ser também um dos mais importantes do ano, porque o Salamense, é a mesma situação do Tiranitar. O DPS do Salamense é muito alto. O Salamense Sombroso é um dos melhores atacantes do tipo Dragão do jogo. Na verdade, acho que talvez ele seja o melhor atacante do tipo Dragão do jogo, porque não temos Mega Evolução do Raikwaz ainda disponível. Então, assim, é muito forte, tira muito dano. Ele tem mais DPS do que o Dragonite, que é um outro competidor dele. Então, o Traj nele, que é o golpe que ele precisa para ter esse DPS todo, é um golpe Legacy, é um golpe de vida da comunidade. Mas estou falando de um evento que nem existiu, nem foi anunciado ainda. Mas no futuro, quando for anunciado, já está sabendo as informações. Por enquanto, a Mega Evolução do Salamense passa a ser, em DPS, a melhor tipo Dragão do jogo. Principalmente com o Traj. Então, não deixe de fazer Mega Energia dele, porque, de fato, é uma coisa que faz diferença para quem faz Raid, e principalmente para quem faz Raid com poucas pessoas. Porque quando você faz com poucas pessoas, fica mais difícil de você derrubar o Pokémon, e você precisa desses canhão de Neutron aí, como é o Salamense, para poder derrubar os Pokémon, para você poder ter acesso aí. Então, galera da cidade pequena e tudo mais. Mas não é só isso. O evento vai do dia 10 de janeiro ao dia 16 de janeiro. É só isso? Nossa, uma semana de evento, achei pouco. Esse é um evento que talvez valha a pena duas semanas. Bom, durante esse evento, a gente vai ter acesso ao Mega Salamense, como eu falei para vocês. Você vai poder achar o Salamense Shine dentro do jogo. Aqui, não fala se ele vai ter acesso ao Traj, mas eu acho que não. Mas você pode já pensar no Teme Elite, ou pensar em pegar já o seu Salamense para poder Mega Evoluir. Não precisa pegar um da Raid, não. Bom, durante o evento vai ser duas vezes mais XP por captura, e por ótima jogada, e excelente jogada, e boa jogada. É arremesso bonificado, né? Mais fácil. Mais duas por captura, por Pokémon com boa jogada, com ótima jogada, ou excelente, ou seja, com arremesso bonificado. Achei isso criativo. E vai ter um aumento de chance de quem de GG, que para alguns Pokémon pode ser bem interessante. Um deles é Meltan também, caso você precise de Meltan. Entendeu? É muito fácil pegar dois GG de Meltan, né? Só abrir uma caixa. De um nível 31 para cima. Os encontros que a gente tem na natureza. Tem aí Clefairy, Clefable, Digley Puff, Idratini, Torchetic, Meryl, Houtes, Vibrava, Begon, Deino e Dedene. E Dedene vai fazer a sua estreia Shine dentro do jogo. Para quem não sabe, esse é o Dedene Shine. É um clone do Raichu de Alola. Achei deselegante, prefiro o Raichu, mas quero muito ele Shine para ter ele e o Raichu de Alola Shine. É quase um filho do Raichu de Alola, esse bicho que Shine. Entendeu? Mas achei, gostei, gostei. Meu Deus do céu, o Dedene é muito filho do Raichu de Alola. Agora que eu reparei nisso. Tanto o Shine quanto a versão normal. Fica essa informação completamente inútil para a sua vida. Bom, dos que valem aqui, Clefable tem ativação no PVP, o Wigglytuff também tem ativação no PVP na Grand League, a Clefable tem na Ultra. O Candy GG dela é interessante, porque para você pegar do IV melhor, ela está no GG, mas não são tanto GG assim. Você não gasta tanto Candy GG assim para colocar ela na Ultra. O Dratini também é um dos mais importantes agora da Liga Mestre, depois que aprendeu o superpoder. Já era importante, ficou ainda mais. Ainda, o Dragonite nesse caso, ele é útil em duas ligas do PVP. O Dragonair é útil na Great League. O Dragonite também é útil em raids, também não é de se jogar fora com o Trage. Também é um dos melhores atacantes do tipo dragão, principalmente a versão sombrosa dele. O Togekiss é um dos melhores pokémons do tipo fada do jogo. O Candy GG dele é interessante, porque na Liga Mestre tem abertura para ele, tanto na Ultra quanto na Mestre. A Mary, não preciso falar do rolê dela da Azumarill na Great League, que já é bem conhecido. Haltz, a Cardevoir é a melhor atacante do tipo fada em DPS dentro do jogo, em termos de ataque dentro do jogo, ataque puro. O Galeide também tem ativação na Great League. Eu vi brava. O Flygon não é um dos mais úteis do mundo, mas dá para você fazer alguma coisa com ele na Great League. Na Ultra também, mas eu acho que na Great talvez se encaixa melhor. O Salamence, já falei para vocês, no caso do Beagle aqui. O Hydreigon é um dos melhores atacantes do tipo sombrio do jogo, do tipo Dark, e ao mesmo tempo, os Velhos também tem ativação no PVP na Great League e a metagame lá. E o Dedene também é um pokémon importante na Great League, e em algumas copas específicas ele é líder de metagame. Então está pelo menos entre o top 5 melhores pokémons dessa copa. Eu acho que, se não me engano, é a copa... Ah, você pode me corrigir aí no chat. É a copa... Eu não lembro que copa que era. Eu sei que teve uma copa aí que o Dedene era a meta. Se você lembra, coloca aí no chat aí e manda essa informação para o povo. Mas fora das copas também, ele é um pokémon interessante para usar na Great League aberta mesmo. É possível fazer plays bem interessantes. Ele countera coisas bem interessantes lá na Great que aparecem com uma certa frequência. Bom, a gente tem aí os pokémons de aparição rara, Gumi e Noibut, que é, assim, um dos shines mais difíceis do jogo. Um dos pokémons mais difíceis... De maneira geral, é um dos pokémons mais difíceis do jogo. É mais fácil você achar ele em ovo do que você achar ele somagem. Então, é raro. É, mas pelo menos está com mais frequência de você achar. Você pode ter um encontro surpresa com o pokémon da Gamofada durante o evento através do Fotobomb. Tem desafio da coleção para quem está farmando essa medalha. E nas pesquisas de campo temos acesso a Clefairy... 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 Eu ia falar Clefable. Clefairy, Dratini, Bagel e Dedene. Lembrando da raridade do Dedene e Shine. E o Gumi está entre as pesquisas raras de pokémon. Nas raids tem aí... Raids de nível 1, nenhuma delas vale a pena você fazer, mesmo tendo um Axel ou um Dano. Raids de nível 3, nenhum deles vale a pena você fazer, mesmo tendo um Dano e Shine. A não ser que você queira muito uma Wild ou Drudge Gun Shine, que você não vai achar selvagem, né? Os dois. Então, é mais fácil você tentar por raid, caso você queira ele Shine. De maneira geral, não vale. E o Zekron vai estar com um ataque novo e com a versão Shine dele disponível. E esse ataque também é metagame no Zekron, torna ele... Evidencia ainda mais a posição dele. Mas eu já falei sobre eles, né? Mas evidencia um pouco mais a posição deles como um atacante do tipo elétrico. Ok? E o Zekron já é metagame na Liga Mestre. Esse ataque novo também ajuda ele mais ainda. E o Mega Salamence, eu já falei... Eu raio de fusão o nome do golpe do Zekron, tá bom? Tá aqui embaixo aqui. Eu já ia falar o nome, mas é bom já evidenciar. Ok, senhoras e senhores. Esses dois eventos, tanto esse que vai acontecer no dia 10, quanto o Dia da Comunidade, que vai acontecer no dia 21, sem brincadeira nenhuma, não tô de meme. São dois dos eventos mais importantes do jogo, por enquanto. Porque os pokémons que você vai ter acesso durante esse evento são muito fortes. Tiradentai, já falei, e o Mega Salamence também. Então, assim, não deixa de fazer essas raids de Mega Salamence. É legal já ir farmando um Kindzinho de Bagon pra quando vier um Dia da Comunidade dele clássico, porque, com certeza, deve vir no futuro. Você não ser pego de carça curta, carça curta, e você já tem uns Kentz aí, ou um Kent GG, ou até fazer essas raids de Salamence pra te dar o que é necessário pra colocar um Salamence no level 50. Porque, de fato, é um pokémon bastante porradeiro. Ok? É isso, senhoras e senhores. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado das informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um big beijo pra todo mundo. E é nóis. Valeu. Ah, esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem meu canal. Você já sabe aí o rolê de todo. E vambora, que senão esse vídeo vai ter de pouco 50 minutos. Você vai ter que sair do YouTube e ver na Netflix. Um big beijo. Tchau!